Boa! 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 Video Game Lava! O Show! Boa! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. O que é isso? Obrigado por assistir! Espero que vocês gostem! Tanto tempo não conseguiu, então, por favor, venha com os! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Wow, ang ganda. 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 I'm an-o-an-o-an-o-an-o-an-o-an. And I'm an-o-an-o-an-o-an-o-an-o-an-o-an-o-an-o-an. Wow, ang ganda. Oh, ang ganda. Wow, all nobody can hear me. I'm, a skin guy. I'm a skin guy. Um, ang ganda. Yeah. Wow, isso é lindo! Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.